E aí meus queridos, estamos aqui com o Toyota Yaris Sedan e acabamos de colocar uns acessórios aqui bem legais, super úteis, que eu vou falar para vocês agora nesse vídeo. Vou falar aqui, começar pelo sensor de estacionamento que instalamos, mas é o sensor 8 pontos, é o sensor que ele é tanto traseiro quanto frontal, é um sensor integrado, é uma peça só onde está conjugado os dois kits, tanto dianteiro quanto traseiro. E repara que esse carro aqui, ele é um cinza, ele é um prata premium que nós chamamos, que é a cor da Toyota, é o prata premium. Não é um prata comum, é um prata dedicado, ele é um prata mais acinzentado. E repara que nós pintamos na cor exata do carro, cor certinha, os sensores aqui padrão, então nós usamos a cor original do carro, ficou muito 10. E aqui a dianteira, vou mostrar para vocês, a dianteira também na cor e no meio aqui colocamos no preto fosco. O preto fosco é mais simples, né? Mais tranquilo que o preto fosco já é mais comum. E aqui na pontinha, ficou show de bola, instalados os sensores integrados, não é um sensor adaptado aqui na frente, é um sensor interligado com o traseiro. Então quando você engata a traseira, ele vai mostrar, vai fazer a visão traseira e depois ele vai temporizar o dianteiro durante alguns segundos. bem legal. E tudo no mesmo visor, ó. Aqui ó, tem um display dele, que colocamos no cantinho aqui, mas dá para ser colocado em qualquer local. O senhor me empresta a chave dele, por favor? A chave dele? Então ó, vou ligar o contato aqui. Aqui tá o sensor, o displayzinho, aí quando nós desengatamos a ré, ó, ele tá mostrando a distância lá traseira, como não tem nada lá atrás, ele tá zerado e quando nós desengatamos, ele temporiza durante alguns segundos ali à frente. E ele tem um botãozinho aqui também, na parte superior, se você quiser desativar o áudio, deixar só no display, ele também mostra só no display. Bem legal. Não é para desativar o som. Ó, repara que ele já desligou a dianteira. Beleza? E também colocamos aqui uma central multimídia, bem legal. Esse aqui é um painel analógico, que o Yaris, ele tem dois painéis. Ele tem um painel analógico e o painel digital. E colocamos aqui a central multimídia. Esse aqui é da marca Winca. Ó, display aqui, todos os aplicativos já instalados. Ele vem também com o Play Store, para você baixar outros aplicativos, deixar, instalar outros aplicativos que você desejar. Mas ele já vem instalado aqui com o Facebook, com o Google Chrome, o Google normal. Vem também com o iGo, o GPS iGo, para quem não quiser usar os dados móveis do celular, porque você pode parear o seu celular, para ele funcionar tanto o Bluetooth, quanto a internet. E você usar o Netflix, Spotify, a TV online, onde você tem TVs, os canais tanto abertos, quantos canais fechados, o rádio, Bluetooth, TV digital, câmera frontal, que está funcionando aqui também, YouTube, o Waze, que a galera gosta bastante. E você pode ir baixando os aplicativos que você desejar. Aqui está a câmera traseira, engatei a ré agora, mostrando aqui a câmera traseira. E quando eu desengato, ele temporiza durante alguns segundos ali à frente. E dá para você programar. Se aqui funciona durante 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos e por aí vai. Aqui nós colocamos 10 segundos. Beleza? Então está instalado aqui sensor de estacionamento, multimídia e finalizando aqui agora, instalamos também o módulo de subida. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, estão os 4 vidros baixos, colocando, apertando o controle aqui, ele sobe os 4 vidros, sensorizado, tudo plug in play, não precisou adaptar, não vai atrapalhar a garantia do seu carro. E ele tem uma vantagem também, que se você aperta 3 vezes o controle, ele baixa automaticamente os 4 vidros também. E ele tem um sistema anti-esmagamento, que quando você aperta uma vez, se tiver algum obstáculo aqui, ele bate e volta. Muito legal. Depois ele volta à função. E o legal é que agora ele tornou os 4 vidros inteligentes. Agora, originalmente, essa versão aqui, só esse botão é inteligente para subir e para descer. Está vendo? Com um toque. Quando você coloca o módulo, ele torna os 4 vidros com a mesma função. Então, eu apertei uma vez, já sumiu. Não preciso ficar segurando. Antes do módulo, só esse botão fazia essa função. Agora, após o módulo, todos os botões estão com essa função inteligente. Bem legal, né, galera? Nesse serviço de hoje, nesse Toyota Yaris Sedan, fizemos esse serviço, mas temos vários outros produtos, como película filme, frisos laterais, jogo de rodas, e engate e muitos produtos. Quer saber mais? Vou deixar nossos contatos aqui. Vou liberar meu amigo aqui, que está com compromisso hoje. Muito obrigado, hein, meu querido? Espero ver outras vezes aqui. Valeu. E, precisando de mais informações, só chamar a galera aqui da Autoaba. Vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp. Onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e temos muita coisa para equipar o seu Toyota Yaris aqui na loja. Galera, agradeço muito por assistirem o vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!